Vem de Maria da Paz Salve Maria Salve Maria Dê-nos proteção Santa Maria Cuida meu irmão Todas as nações Todas as religiões Oh, Mãe Maria Aqui um filho teu Aqui Maria Um irmão de Jesus Santa Maria Que é o pé da cruz Junto ao filho seu Que ali morreu Por todos nós Proteja o índio, negro, mulato, branco e o pardo Sejamos todos iguais Sejamos todos iguais Proteja o pai, proteja o filho, a mãe e a filha Abre as suas famílias Maria da Paz Em vez de egoísmo, uma caridade Derrama o amor em toda cidade Vem de Maria da Paz Proteja o índio, negro, mulato, branco e o pardo Proteja o índio, negro, mulato, branco e o pardo Sejamos todos iguais Proteja o pai, proteja o filho, a mãe e a filha Abre suas famílias Maria da Paz Em vez de egoísmo, a caridade Derrama o amor em toda cidade Vem Maria da Paz Em vez de egoísmo, a caridade Derrama o amor em toda cidade Vem Maria da Paz Abre suas famílias